Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 9 horas e 57 minutos, o Boletim Tempo dessa quinta-feira já começou. A gente começa o Boletim de hoje falando de mais uma execução aqui na capital. Um homem foi perseguido e morto a tiros no Lírio do Vale, na zona oeste aqui de Manaus. Uma menina de 7 anos foi atingida na cabeça durante o tiroteio. Os detalhes com o Valdir Adriano. Bom dia, Valdir. Bruno, o crime aconteceu ontem à noite aqui na rua 16, no Lírio do Vale 2, na zona oeste de Manaus. Um homem identificado como Márcio Gleison, rebelo dos Santos, de 36 anos, foi morto por vários disparos de pistola que atingiram várias partes do corpo dele. Segundo informações de policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária, a vítima estava sendo perseguida por homens que estavam armados. Eles atiraram várias vezes contra esse homem. E durante esse tiroteio, um dos disparos atingiu a cabeça de uma menina de 7 anos, que foi levada até o hospital e pronto-socorro da criança aqui da zona oeste de Manaus e logo em seguida foi transferida ao hospital Joãozinho, onde segue internada, segundo informações da equipe médica, o quadro clínico dessa menina é grave. O corpo desse homem de 36 anos foi levado até o Instituto Médico Legal, onde foi liberado nessa manhã para a liberação para o velório. E também a delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga esse crime, mas até agora não tem pistas de quem sejam esses atiradores que também balearam essa menina de 7 anos na cabeça. Valdir Adriano para o Boletim Tempo. Obrigado, Valdir. Que absurdo, né? A direção do hospital e pronto-socorro da criança informa que a criança de 7 anos deu entrada na unidade de saúde ontem à noite, às 9h26 da noite, vítima de arma de fogo na região do crânio, sendo submetida a procedimento cirúrgico. O quadro de saúde agora é estável. A paciente se encontra na unidade de terapia intensiva sob observação médica. E olha só que absurdo, o Conselho Tutelar e a Delegacia da Mulher estão apurando mais um caso de estupro de vulnerável. Uma criança de 12 anos estaria grávida. Esse caso foi na zona rural de Parintins. O repórter Itadeu de Souza acompanhou a ação do Conselho Tutelar na zona rural. Vamos ver. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. Bruno, nós viemos aqui na zona rural de Parintins acompanhar uma ação do Ministério Público. Imagine você que uma criança de 12 anos está grávida e ela foi estuprada por um homem que fazia o transporte escolar da escola, da onde a garota estuda. O Conselheiro Tutelar, Marcos Azevedo, está acompanhando o caso e vai nos dar mais detalhes. Bom dia, Marcos. Bom dia, Itadeu. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os telespectadores do momento. A gente fica muito triste, como Conselho Tutelar, de ver um caso desse vindo da zona rural. E estamos aqui. Já levamos o caso a DIP de Parintins para a nossa delegada especializada para tomar as providências em cima desse cidadão que não usou a consciência para fazer uma coisa com uma criança dessa de 12 anos. Estamos tomando as providências como Conselho Tutelar e também eu tenho certeza que a nossa delegada especializada de Parintins vai tomar todas as providências para ir buscar esse cabra para vir para cá e pagar pelo que ele fez para uma criança. Se a garota está grávida aos 12 anos, então provavelmente ele vinha abusando da mesma com muito mais tempo. Exatamente. A gente vê por um caso, sim, pela denúncia que houve da comunidade, que ele transporta as crianças em uma bajara também, né? Então, a gente fica até triste com isso também pelo momento de se acontecer alguma coisa. E aconteceu o pior. Foi justamente o estupro de vulnerável que aconteceu contra essa criança de 12 anos que nós temos agora, como ela entrando na adolescência dela com a idade e esse cidadão maior não viu o lado da criança, né? Não viu o lado da adolescente. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. Agentes municipais de saúde que trabalham em uma ação emergencial contra o sarampo realizada de casa em casa foram impedidos de aplicar doses da vacina no bairro do Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, na noite dessa quarta-feira. Segundo a Prefeitura, o acesso até as residências foi obstruído por traficantes. Manaus, que está em situação de emergência, já registra mais de 400 casos de sarampo confirmados desde março. Segundo informações, os traficantes fecharam as ruas Goiabeiras e Carapanaúba, impedindo o acesso dos vacinadores. Agora pela manhã, uma operação policial está em andamento no mesmo bairro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas afirmou que o caso será investigado pela Polícia Civil. E olha só a novidade. Para tentar facilitar a vida dos motoristas que estacionam no centro da cidade, o sistema Zona Azul vai disponibilizar os pagamentos das taxas em algumas bancas de revistas. Quem estaciona no centro de Manaus ainda está confuso com o sistema Zona Azul. Mas está todo mundo reclamando agora, diz que é 15 minutos, é uma hora, não sei, não vou saber agora. Para ajudar na adaptação ao sistema, o consórcio Amazônia cadastrou oito bancas de revistas para vender os créditos aos motoristas. Mas só para quem tem o aplicativo Zona Azul no celular. Estão entrando nesse primeiro momento quatro bancas, serão oito. E essas quatro bancas já estão habilitadas a fazer a regularização das vagas. Ele pode tanto fazer uma venda individual, que é a regularização daquele momento onde você estaciona, como ele pode fazer o cadastro do usuário e carregar créditos para que ele tenha, inclusive, mais conforto. As quatro bancas que já estão vendendo crédito para a Zona Azul no aplicativo funcionam aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, que podem ser identificadas através daquele banner. Na banca do Alberto, o crédito já está disponível. A maioria das pessoas não quer comprar pelo aplicativo, porque, vamos dizer, um funcionário vem fazer um serviço no carro da empresa, ele quer o comprovante. E nós não temos ainda como dar o comprovante nas bancas. Nessa outra banca, a procura dos motoristas ainda é pouca. Na realidade, a gente começou hoje e a procura está muito fraca mesmo, é pouca gente que vem. A Fê Comércio diz que o Zona Azul dificulta o acesso dos motoristas ao centro, o que, segundo os empresários, já leva a uma redução no faturamento do comércio. Basta andar aqui pelo centro que a gente percebe a quantidade de vagas disponíveis na cidade, frente às vagas ocupadas. Isso está preocupando os lojistas aqui do centro, que perdem o centro, a atratividade em relação a outros centros de compra, os shopping centers. Os industriários que trabalham nas empresas da Zona Franca de Manaus estão com medo de perder o emprego. É que a insegurança aumentou depois da medida do governo que prejudica as indústrias instaladas aqui na capital. Maica trabalha no Distrito Industrial de Manaus há dois anos e diz ter medo de ficar desempregada a qualquer momento. Todos os anos a gente sempre tem uma crise, ou ela vem forte ou ela vem fraca. Inclusive, no ano de 2015, nós tivemos uma crise que eu fui contratada pelo ARH e logo saí por causa da redução de quadro. A estabilidade obrigou a industriária a procurar outra fonte de renda. Ela vende doces, maquiagens e até sapatos, por encomenda. Desde lá eu venho tendo uma outra renda, que é a minha, eu posso dizer, um trabalho fora do meu, de lá do Polo Industrial. É, o desemprego ainda tem sido uma realidade. No mês passado, uma empresa alemã de eletroeletrônicos fechou as portas e demitiu mais de 200 funcionários. Um dos motivos foi a perda de incentivos fiscais. Além disso, a greve dos caminhoneiros em maio atrapalhou o ritmo de produção e vendas das indústrias no primeiro semestre. Começamos a recuperar. Isso, a produção, os estoques eram grandes e daí as diferenças que você vê na parte de faturamento aumentou. A produção ainda não aumentou a ponto de você absorver novos empregos, mas, entretanto, as empresas deixaram de dispensar e também fizeram com que, entre as admissões e demissões, as admissões sempre ficassem positivas. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, se a insegurança jurídica permanecer no Polo Industrial, o impacto vai ser negativo no número de demissões. Isso porque a Zona Franca de Manaus ainda tenta se recuperar do período de recessão econômica e agora luta para manter o direito constitucional dos incentivos fiscais. A alteração do modelo foi uma determinação do governo federal que reduziu de 20% para 4% a alíquota do imposto sobre produtos industrializados. A medida provisória é para compensar a dívida contraída pela União com o subsídio ofertado para a queda nos preços do óleo diesel. A bancada amazonense anulou o decreto, que agora segue para a votação na Câmara dos Deputados. Então, qualquer coisa que você mexa na cadeia, no portfólio dos nossos incentivos fiscais, isso traz prejuízo, preocupação para as empresas aqui e principalmente a insegurança jurídica que isto causa para nós. O Tribunal Regional Eleitoral inaugurou um centro de operações que vai receber denúncias de crimes eleitorais relacionados à propaganda eleitoral irregular. No local, a comissão vai analisar as informações e definir quais punições que devem ser aplicadas. As salas de monitoramento estão instaladas no anexo do TRE. O objetivo é nós recebermos todas as informações, todas as denúncias a respeito da propaganda política. O local centraliza as informações e vai ser o ponto de apoio às blitzes. Aqui vão ser recebidas as denúncias da população por meio do app Pardal e outros meios de comunicação que ainda vão ser criados. O TRE vai disponibilizar um telefone de WhatsApp para que o eleitor possa fazer as denúncias diretamente via WhatsApp para facilitar, inclusive, essa denúncia, não ter que necessariamente se deslocar até aqui. Mas também será disponibilizado o número de telefone convencional, que também será criado pelo TRE. E, alternativamente, como o desembargador falou, há o e-mail também do TRE Amazonas para essas denúncias. Carros de som, adesivos nos automóveis vão ser os principais alvos da fiscalização. As blitzes vão ser acompanhadas pelas forças policiais e outros órgãos. A propaganda eleitoral ainda está proibida, até porque existem apenas pré-candidatos. Mas o eleitor que se sentir prejudicado e tiver denúncia, ele pode comparecer com provas aqui na sede do TRE. Nós queremos mais aqui e venham para cá, para o nosso centro. Por isso que nós queremos que a imprensa, que tem sido nossa parceira, divulguem isso. Os trabalhos começaram a partir de hoje e vão até o término das eleições. Já está em 50 horas do programa da comunidade, o Agora e Ela, Márcia Lasmar, que já vi por aqui, que já está bem serena. Hoje, Márcia, nada vai tirar do sério hoje, não, no Agora? Como é que é? Às vezes tira, viu, Bruno? Às vezes alguma outra coisa tira a gente do sério, sim. Mas a gente vai seguindo aí o caminho, porque tem que caminhar, né? Hoje, no programa da comunidade, a gente vai trazer uma fuga na delegacia de Quari. Cinco presos e dois adolescentes fugiram por uma Tereza da delegacia de Quari, mais uma fuga e mais uma falha do sistema prisional. A gente vai trazer como destaque no programa da comunidade. A gente também vai trazer que na zona leste, policiais militares interceptaram um infrator, um homem que estava suspeito de estar cometendo crimes. E nessa flagrança que ele chegou lá, no ato de conversa com esse homem, eles acabaram identificando que ele estava armado, levaram ele até a casa dele. Na casa dele tinha drogas e ainda tinham duas granadas. Olha o poder de fogo que tem essas granadas, o poder de destruição que tem essas duas granadas. E a gente vai trazer como informação hoje no programa da comunidade. Hoje também tem Agora Consumidor. Você que tem problemas com a relação de consumo, com empresas, com mercadinhos, com comércio em geral, pode denunciar no nosso Agora Consumidor. E a denúncia de hoje é a não entrega de móveis planejados. Foi contratado pela consumidora e os móveis não foram entregues. É destaque hoje no programa. Hoje também tem Segredo do Cofre no Agora Premiado e tem ingressos para os cinemas da cidade. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, às 10h50, Bruno. Prêmio, informação, entretenimento, tudo isso em um só programa, né, Márcia? Isso. Bom dia para você, viu? Bom dia, Bruno. O Boletim Tempo fica por aqui. São 10h11min, a gente volta a se encontrar amanhã. Um excelente dia para você.